Cascavel e Pato Futsal voltaram a se enfrentar pela Liga. No jogo decisivo das oitavas de final, o time da casa tinha a vantagem do empate. Mas foi o Pato que saiu na frente no passe de G para Danilo Barom. O camisa 14 mandou de direita, no canto de Matheus, 1x0. Nesta falta, Carlão para Matheus bater em gol no rebote de Johnny. Carlão deixou tudo igual, 1x1. Mas depois, Johnny para Danilo Barom, que de novo mandou o cruzado. Praticamente uma repetição do primeiro gol. Segundo de Barom e 2x1 Pato, resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Robério mandou essa na trave. Mas no vacilo de Hernandes, Dudu Pereira fez o terceiro do Pato, 3x1. Depois, lançamento de Johnny e Robério reclamou que foi empurrado. O lance seguiu e Carlão descontou, 3x2. Nos minutos sinais, o Cascavel partiu para o ataque, porque o resultado levava o jogo para a prorrogação. Mas o Pato suportou a pressão. E faltando três segundos, André ficou com a sobra e de longe fez o quarto do Pato, 4x2. A vitória patobranquense levou o jogo para a prorrogação. No tempo extra, o Pato precisava novamente da vitória. Nos minutos sinais, o Pato tentou com o goleiro linha. Neste lance, Sinoé não conseguiu finalizar. Depois, troca de passes e Dudu Pereira não botou força e a defesa salvou. Nos segundos sinais, emoção. Barom foi desarmado por Hernandes, que mandou de longe e fechou o jogo. 1x0, Cascavel, resultado da prorrogação. Festa do Cascavel, classificado para as quartas de final. Na próxima fase, o Cascavel enfrenta a Sueva, de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. O Pato foca agora no Paranaense Série Ouro. O Pato foca agora no Paranaense Série Ouro.